Shalom, queridos e amados filhos, muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós chegamos até você nesse novo dia para proclamar, convocar nosso povo, nossa igreja, nossa nação, para orarmos pelo Brasil, pela nossa nação. Aleluia! E pedir a Deus que sopre o seu Espírito Santo, o vento do Espírito sopre sobre a nossa nação. E venha nos abençoar nesses dias que antecedem as eleições do Brasil. Nós vamos, como igreja, toda igreja reunida, vamos ungir um novo governo. Nós vamos usar aquilo que só a igreja tem como arma espiritual, a nossa oração. Segundo Grônica 7, 14, Deus diz, esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter seus maus caminhos, me buscar de todo o coração, eu ouvirei a sua oração, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. A promessa de Deus nesse versículo é ampla, ela é extraordinária. Deus promete que seus olhos, seus ouvidos estarão atentos à oração feita nesse lugar, ou feita, as orações feitas pela igreja. Hoje, todas as igrejas brasileiras já declararam seu apoio ao Capitão. Nesse momento, então, nós estamos dentro de um princípio bíblico e da história bíblica. E quando se ungia um rei em Israel, chamavam os anciões, os profetas, e eles ungiam o novo rei, derramando óleo sobre a sua cabeça. Assim, foi feito com os escolhidos de Deus. E isso, profeticamente, nós podemos fazer, porque a Bíblia diz também, que se dois ou mais concordarem na terra, será concordado nos céus. Onde tem dois ou três reunidos em seu nome, ali está o Senhor. E quando há uma concordância assim, então, está definido. Então, pela primeira vez na história, estamos vendo a igreja brasileira fazendo exatamente o que ela veio fazer na terra. A igreja brasileira define. A igreja brasileira tem poder de decretos. E nós estamos agindo como igreja. Então, iniciamos esses dias, sete dias, direto pela nação. Quero chamar todos os líderes dos nossos grupos, dos estados brasileiros, para proclamar na sua igreja, em todo lugar, oração pelo Brasil. Vamos pegar firme, repreendendo todo o demônio, todo o espírito tentando roubar a nossa nação. E eu quero iniciar orando junto com você. Pai amado e poderoso Deus, em nome de Jesus, nós oramos pela nossa nação, pedindo que o Senhor salve nossa nação. Salve desse espírito comunista, salve, Senhor, da opressão. Salve desse espírito de Baal, que tenta trazer o culto Baal à nossa nação. e comece a limpar a nossa nação, Senhor. Comece a curar a nossa nação, restaurar. Levante, Senhor, nesse momento, novos ungidos para governar a nossa nação. Nós pedimos, Pai, também, que venha ungir o Jair Bolsonaro, nesse momento, protegendo, guardando ele, guardando sua vida contra os atentados que o inimigo tenta contra ele. Sua família, seus filhos, venha também ungir e abençoar a sua equipe de ministério. Venha trazer, Senhor, pessoas corretas e certas nesse momento. Venha colocar uma blindagem ao seu redor e guardar de todo o mal. E comece, Senhor, agora, a desmantelar o império do inimigo. A cada minuto, venha fazer essa obra, Senhor. Em nome de Jesus. Salve nossa nação, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus se abençoe e vamos juntos ouvir o hino nacional que, a partir de agora, vai ser muito frequente nas nossas orações. Que Deus se abençoe. Em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Amém. Olhe pela nossa pátria. Espírito Santo, só para o teu vencedor é a nossa nação. Vendo sério, vem o veneno, que Deus se abençoe. Amém. 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 Deus abençoe o Brasil.